O Dom Bosco é um dos líderes e o misto vive uma situação complicada na Copa Federação. Esse é o saldo da rodada dupla de ontem à noite na Arena Pantanal, onde o Azulão bateu o Luverdense de virada e o Alvinegro foi derrotado pelo Sinop. Vamos aos gols. Arena Pantanal vazia para mais uma rodada na Copa FMF em plena segunda-feira. Rodada dupla, misto e Sinop. Pouquíssimos torcedores presentes ao estádio que já sediou uma Copa do Mundo. E o misto saiu na frente nesse lance. Cruzamento na área e de cabeça Cauê com tranquilidade mandou no canto superior direito o goleiro do Galo do Norte. Aí a festa da garotada no misto. E o Sinop foi para cima ainda no primeiro tempo. Empatou aos 38 minutos nesta penalidade contestada pelos jogadores do Alvinegro. O árbitro não quis saber e marcou o penal. Mike foi para a cobrança. O camisa meia dúzia tocou no canto direito do goleiro, deixando tudo igual, 1 a 1 na Arena. No segundo tempo, o Sinop foi para cima e virou com este gol de Bruninho. Aos 21 minutos do segundo tempo, 2 a 1 Sinop. É o gol. E aos 40 minutos, outra jogada pela direita no cruzamento. Bruninho de novo, só escorou o placar final. Sinop 3, misto 1 em plena Arena. Na partida de fundo, Dom Bosco recebeu o Luverdense. É o time de Lucas que marcou o primeiro. Com liberdade no cruzamento, na área, zaga falha. E meio desequilibrado, Fumaça faz 1 a 0. Isso aos 8 minutos do segundo tempo, colocando o Luverdense na frente. O Dom Bosco vai para cima do time de Lucas e o Rio Verde empata neste belo chute e falha do goleiro. Davidson, aos 23 minutos do segundo tempo. Veja aí, goleirão falhou feio, hein? Placar igual na Arena. E aí o gol da vitória do Dom Bosco. Bela triangulação dentro da área. Felipe Profeta, aos 46 minutos do segundo tempo, decretando a vitória do Leão da Colina. Placar final, Dom Bosco 2, Luverdense 1. É uma fase boa. Acho que isso é um pouco de trabalho. A gente trabalha com o celular do dia a dia. Sabemos que esse campeonato não vai ser fácil. Só jogos difíceis. Grandes equipes. E hoje, mais uma vez, mostramos a nossa superação. Mostramos a garra. Mostramos a nossa vontade. Mostramos a nossa cara. Isso é Dom Bosco. A gente tem que finalizar fora da área. Temos que fazer isso. O treinador pede isso. Graças a Deus, eu fui feliz de finalizar. Acertar o gol, que foi o primeiro passo. E dar sorte do goleiro rebater para dentro do gol. No primeiro tempo, tivemos um volume maior de jogo. Conseguimos criar alguma oportunidade. Infelizmente, eu acho que faltou um pouquinho mais de capricho ali. Não conseguimos fazer o gol. No segundo tempo, voltamos. Melhor novamente na partida. Conseguimos fazer o gol. Infelizmente, eu acho que a maturidade pesa um pouco. Golizada bem e imatura. Apesar da competição ser para eles. Mas a gente sabe que já tomamos dois gols no finalzinho. Um contra o Cuiabá e agora com o Andam Bosco. Falei para eles, se não desse para ganhar, também nós não sairíamos daqui derrotados. Infelizmente, mais uma vez, acabamos dando vacilo ali no segundo tempo e acabamos tomando a virada. Falei para eles, se não desse para ganhar, também nós vamos dar vacilo ali no segundo tempo.